Oi, eu sou Cami Venosa e este é o Tá em Alta da Semana. O ator e diretor Jorge Fernando morreu por volta das 8 horas da noite de domingo, no Rio de Janeiro, aos 64 anos. O diretor teve uma parada cardíaca. Desde janeiro de 2017, quando sofreu um AVC, ele lutava para superar as sequelas. Seu último trabalho na TV foi a direção da novela Verão 90. Muito querido pelos amigos, ele recebeu homenagens de diversos artistas, como Xuxa e Angélica. Os últimos dias foram agitados nas maternidades. Na quarta-feira, a Tata Werneck deu à luz uma linda menininha. Os fãs que não viam a hora da chegada da bebê comemoraram a notícia no mesmo estilo bem-humorado da atriz e humorista. Finalmente, a filha da Tata nasceu. Já fazia uns dois anos que ela estava grávida, brincou o seguidor. Depois de postarem vários cliques da pequena, a atriz e o noivo, Rafa Witt, finalmente anunciaram o nome da nova herdeira. Ela se chama Clara Maria. Em suas redes sociais, Tata fez um post sincerão sobre as dores do pós-parto e foi criticada por um seguidor. Quem também resolveu dar as caras no mundão foi a bebê de Fernanda Lima e Rodrigo Wilbert. A pequena Maria Manoela nasceu no último domingo em São Paulo. Fernanda comemorou a chegada da filha pelas redes sociais e se declarou ao marido. Amor, te amo até o infinito. Obrigada pelo pai, marido amado e companheiro que tu és. Que aventura. Beijos de amor, Fernanda. Os dois já são pais dos gêmeos João e Francisco. Muitas felicidades para as duas famílias. E você viu essa polêmica? Em sua ferramenta de dicionário, o Google definiu o termo professora como prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual. E classificava essa definição como um brasileirismo. A reportagem de Cláudia entrou em contato com a empresa. Em nota, o Google afirmou que as explicações são provenientes de dicionários parceiros. Não editamos nem removemos as definições fornecidas pelos nossos parceiros, que são os especialistas em idiomas. Em relação à palavra professora, a Oxford University Press, nossa parceira que trabalha com tradicionais editores de dicionário no Brasil, determinou que a segunda definição está em desuso e não é atual o bastante para ser incluída. No dia seguinte, a definição foi retirada do ar. Você provavelmente ouviu bastante o nome do MC Gui na última semana. Isso porque o cantor se envolveu em uma grande polêmica ao postar um vídeo em que aparece zombando de uma menina fantasiada em um parque da Disney. As imagens logo se espalharam pela internet. O cantor perdeu contratos de vendas de produtos oficiais de sua marca e teve shows cancelados. Ele até chegou a publicar um vídeo em que aparece pedindo desculpas pelo ocorrido e tentando explicar a situação, mas não adiantou e ele continua sofrendo duras críticas. A mãe, empresária de MC Gui, disse que eles estavam procurando a família da criança para se retratar. E que não tinha nada a ver com essa história, mas acabou afetado pela confusão. Foi o MC Gui Me. Algumas pessoas confundiram os nomes dos cantores e acabaram criticando o MC Gui Me, que teve que desfazer a confusão pelas redes sociais. É isso! Até o dia 4 de novembro você pode votar nas histórias incríveis das finalistas do Prêmio Cláudia. É lá no premioclaudia.com.br. Até a próxima semana!